Eu sei que a briga vai ser boa, porque tem grandes companheiros que jogam muito bem, mas vamos aí, lutar, trabalhar para conseguir meu espaço. Você é indicado pelo técnico, dá uma confiança maior para vocês? Sim, mas como eu posso dizer, venho como os que estão aqui também, venho trabalhar, não é porque eu fui indicado pelo técnico, porque sim, ele me trouxe, agradeço, só que eu vou ter que lutar bastante para conseguir uma vaga no time dele. Obrigado.